Perfetivo aqui. Como o momento leva de Dynamax? Quando você termina uma batalha de Dynamax... Deixa eu aumentar um pouco, diminuir um pouco o volume do jogo. Quando você termina uma batalha de Dynamax, você ganha alguns itens especiais. Ah, uma batalha de Wage. Você ganha... Doce de XP. Nossa, tá muito alto o morno do jogo nessa batalha, meu Deus do céu. Você ganha doces de XP, que é pra aumentar a XP do Pokémon. E você ganha um item pra você poder fazer uma raid de novo em algum lugar que tá em cooldown, entendeu? Então tá lá, acho que a gente derrotou ele. Ele vai perguntar se eu quero capturar. Eu já tenho um Digletinho, então eu vou pular isso, tá? Só aumenta com esses itens? Entendi que sim, que o Dynamax só evolui com isso. Ah, tá vendo? Eu ganhei... XP Candy ganha esse Dynamax Candy. Esse Dynamax Candy é o que aumenta o nível do Dynamax. Entendi que só aumenta o nível de Dynamax assim. Tá vendo? Apagou agora. Se eu quiser... Falar aqui, ó... Ele vai dizer que eu não posso lutar. Só se eu jogar esse item que é o Wishing Peace. Que eu tenho um por acaso. Então se eu jogar aqui, eu vou poder batalhar de novo, entendeu? Level máximo dá pra ver aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá vendo aqui... Cadê? Dynamax level, tá vendo? Tá no 3. Então se a gente for contar aqui, é 3, 6, 9, 10. O máximo é 10. E aí eu tô no 3. Entendeu? E é assim as raids, galera. Acho que isso aí cobriu bastante do que tem. Tem sempre mesmo Poké em cada ponto? Não. São os Pokémons da área, mas não são sempre os mesmos. Se eu usar aqui de novo, pode vir um outro Pokémon. Entenderam? Vou voltar lá pra onde a gente tava. Se eu achar melhor de ser, por exemplo, 4KW, se eu não me engano. E sobre algum sistema de clima, você notou alguma mudança na proteção de Pokémon na hora de área? Sim! Quando tá nevando, aparece Pokémon de gelo, por exemplo. HM no jogo é esse aqui que eu fiz. Acabei de usar um Fly. Entendeu? Surf ele virou um TM como outro qualquer. Você compra por Watts, mas ele é só o Move. Ele não muda mais nada. Tá? Pelo que eu entendi. Eu não cheguei nessa parte ainda. Eu tô supondo isso porque o Fly é tão simples quanto eu abrir o mapa, clicar e voar. Entendeu? O Surf ele deve ser só um ataque normal que você compra um TM. E aí uma coisa que tem diferente aqui, galera, é que se vocês verem aqui, eu tenho TM e TR, tá? Os pretos são TRs. Se eu colocar esse Focus Energy em algum Pokémon meu, esse item vai ser destruído. Eu não vou mais conseguir colocar em outro Pokémon, como eram os TMs antigamente. Os TMs não, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Então eles são diferentes. O que é preto, tá vendo? Esse aqui é um TR também. Então eu não consigo colocar ele mais de uma vez em um Pokémon. E o clima é isso aí que eu falei. Tem cada... Quer ver? Dá pra abrir aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. É... Olha aqui na Wild Area, ó. Tá vendo? Que ela é dividida em zonas, como se fosse a zona do Safari. São várias zonas. Tá? Ela é uma Wild Area só, que ela vem daqui, passa daqui até essa parte. Mas ela é dividida em zonas. E cada zona tem um pontinho azul aqui, ó. E aí tem um clima aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá chovendo. Aqui tá no lado. Aqui tá nevando. Aqui tá nevando. Dá pra ver tudo aqui, ó. Tá vendo? E aí muda os Pokémon que aparecem. Bem legal isso. Achei bem legal. Não percebi se isso muda com o tempo, tá? Não lembro de ontem pra hoje. Eu posso até pegar o vídeo depois de ir no YouTube e ver como é que tava ontem. Pra ver se mudou de ontem pra hoje. Se essa fixa ou se isso muda. Eu acredito que deva mudar. Não tem por que criar um sistema desse que não muda, né? Agora a bicicleta tem bolhas amarelas pro lado pra andar na água. A famosa bicicleta é Jesus. Tipo isso. Então é o pigrejo da bicicleta que você anda na água. Entendi. É porque não tem mar, né? Diferente das outras, né? As outras vezes a gente tinha mar, né? E aí não dava andar com a bicicleta, né? Tem que ser um jet ski, né? Por isso você tinha que usar um Pokémon. E no Sun Moon você tinha que usar um Sharpeedle, dependendo de onde você ia. Mas eu achei legal o conceito de Wild Area. Só que pra mim tudo seria Wild Area, né? Todo percurso seria daquele jeito. Eu acho que é um teste. Talvez numa próxima... Numa próxima jogo pra Switch eles façam isso. Tem que... Eles vão aprendendo também conforme eles vão fazendo jogos, né? Forte, né? Esse Draning Kiss, dá lá. Será que o Resolif vai matar? Vamos usar um Rapid Spin. E a Shoran vai matar, hein? Não. Será que entra na Pokébola? Boa. Olha, igual ele tá... Tá indo bem, Tisper. Spiritzinho. Esse aqui era da... Da sexta geração, né? Ele era um... Fica só que vê as fadas. Provação Undergrows. Eu chamei o Undergrows do jogo do meu amigo de Bruxa dos 181, porque é uma velha. Um bom nome. Quem é você? Eu acho que eu já capturei esse mano aqui, né? Na Wild Area. Estou full. Que esse é da sexta geração, eu acho. Já, já peguei. Ah, sério? Nossa, Pokémon nenhum deixa eu fugir agora. Que chato isso. Opa, tem uma Pokébola ali. Eita, os bichos... Sai fora. Os bichos estão agressivos nessa região aqui. O negócio deles é treta, né, irmão? A galera que tá chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Não esquece de dar um follow no canal. Espero que você esteja se divertindo. Se você não tiver dúvida do jogo, quiser que mostre alguma coisa, manda aí no chat, galera. A galera do chat tá afiadíssima aqui nas novidades do jogo. Pronto pra responder qualquer pergunta de vocês. Ah, aqui é o Daycar, né? O quê? Ganhei um Pokémon? O quê? Porra, que bonitinho. Elétrico e Poison? Que interessante. Não existia um Pokémon elétrico e Poison, né? Só 400. É. Gostaria que tivesse todos também. Será que vale a pena colocar ele no lugar do nosso Yamper? Ele é dois tipos, né? Se fizer um Pokémon que todos odiaram. O Game Freak. O que tal fazer um Pokémon médico medieval? O Pokémon do Sarino de Kankan. Pode dar errado? Vamos deixar ele no box, por enquanto. Depois a gente pensa nisso. O Yamper não tá extremamente forte pra gente não falar... Ah, não vamos... Não vamos tirar do time, né? Mas... Eu gostaria de deixar ele por enquanto. Quando você vai sair disponível no jogo oficial mesmo? A partir de que horas? Meio dia de amanhã, se a sua conta for australiana. E pra ser australiana, você só tem que ir no site da Nintendo e mudar pra Austrália. Ou meia-noite de amanhã, Brasil. E vira roqueiro, mano. Não dá que dava. É melhor que o Yamper. Espiritismo, médico da praga, tipo fada. É, vamos ver. Acho que eu devo deixar ele depois. A gente acessa o box de qualquer lugar agora, né? Então não precisa se preocupar com isso. O que é isso? Esse cara tá atacando enfermeiro aqui, mano. É, a Gangue da Bicicleta. Lembra disso? Do Pokémon Red, Blue e Yellow? Eu acho que a gente não vai ganhar essa batalha. Vamos pôr o Tivo, porque ele tá... Aliás, a gente pode tirar o Tivo e pôr o Toxon, né? A gente nem tá usando ele. Ele é Dark, mas o... O Corvinat também é Dark, né? Ele tá sobrando o Tivo, na verdade, no Tivo. Tem a possibilidade de lembrar o nome dos Pokémons. Até a terceira, quarta geração, lembro melhor, porque eu joguei mais os jogos da primeira até a quarta. Lembro bastante da sexta também, porque eu joguei muito o Chisito. Sétima e quinta, eu sou péssimo pra lembrar os autos, porque eu joguei muito pouco Black White. E muito pouco Sun and Moon, Ultra San Otamundo. Ah, ele é Steel e Flying, não é Dark? Porra, achei que ele era Dark, ele é um Corvo. Isso é chato também, né? O Pokémon é um Corvo e ele não é, tipo... Não é Dark. Bom, tem o Murklo, né? Que é um Corvo também, e é Dark e Flying já. Acho que até por isso. Mas Steel e Flying também já tem o Skarmel. Não mostrar o time menino pra ganhar a seleção. Exatamente o que eles são, né? Por isso que eles são o time Yell, né? Yell de grito, né? E eles querem torcer pra menina lá, que a gente encontrou no começo. Tox, esse é o tipo de evolução. Então, parece que ninguém ainda sabe como funcionam as condições pra escolher. Ah, ele pode virar Poison ou Elétrico, provavelmente, então. Alguém sabe o funcionário que coloca pra mudar a região do Vastória no Switch? Você tem que mudar... Na verdade, pra você mudar a região, você tem que entrar no site da Nintendo, logar. E aí lá vai ter seu perfil, vai ter a região e você troca. Se você colocar no YouTube, tem vários guias de como fazer isso. Perfect Player, é super, super tranquilo, cara. Bom, faz sentido. Um Corvo de Armadura, Corvik Knight, né? Agora é um Corvik Squire, né? Que é o Skudate. Depois ele vira um Corvik Knight, que é um Cavaleiro. Faz sentido, vai. Faz sentido. Acho que aqui a gente vai demorar muito. Meu time tá tão bosta que ninguém que aparece pra lutar, eu tenho super efetivo. Já perceberam isso? Toda vez que eu vou trocar, deixa eu ver se alguém tem super efetivo. Ninguém tem. É sempre só efetivo. Dois Nankai também. Meu Deus, os status do Tiffo são horríveis. Tiffo parece que o Tiffo cai bem. Ele é um Corvo de Armadura. Opa. A gente continua. Vamos ver se o Kikata aqui dá mais. Um outro negócio também, galera, que eu não consigo mostrar na live. Mas dá pra jogar esse jogo com uma mão só, tá? Como se fosse um Joy-Con só. Eu tô jogando com o Pro Controller, mas dá pra jogar. O R, o ZR ou o ZL funciona como botão de aceitar. E os dois analógicos podem ser usados pra navegar. Tá, até porque você pode usar aquela Pokébola do Let's Go como controle. Do Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, como controle. Não dá pra você usar pra capturar com movimentos, como no Let's Go Eevee Pikachu, mas dá pra usar como controle. Mas isso é bom quando você tá já largado no sofá, você fica com um Joy-Con só jogando. Já que muitas vezes tem Pokémon sem fazer muito Farming, então sem ficar várias vezes apertando o mesmo botão e andando de um lado pro outro até você achar o Pokémon que você quer. É uma coisa legal que eles fizeram. Dá, dá sim. Galera que tá chegando no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando da live. Não esqueçam de dar follow. É um cliquezinho de vocês aí e ajuda a gente pra caramba. Não paga, tá? Pra dar follow no canal. O que paga é subir. Follow é de graça. Que é um inscrever-se se estiver em português ou subir se estiver em inglês. Estou fazendo tipo Farming e Lutador, mas nesse jogo ter os dois times não é difícil com uma box universal. É verdade. Isso é verdade. Eu posso ter dois Pokémon e ficar trocando. Você tem razão, Thiago. Eu não tinha lembrado disso. Blood Small. Muito obrigado pelo follow aí, galera. Segue o exemplo do Blood Small. Quem não deu follow, clica aí no coraçãozinho, hein. É verdade, Thiagão. Eu não tinha lembrado disso, cara. Eu esqueço disso o tempo inteiro. São tantos anos jogando. Eu não joguei o Let's Go, né. Eu pulei esses aí. Então eu não... Não lembro disso com facilidade. Tirar o Rony Claws e deixar o Nessie Plot. Fazer esse Bottle Cap nesse jogo? Ou mesmo uma outra mecânica para saber ver o Pokémon? Não, não sei. Tem muita gente. Eu já vi algumas outras lives. A galera... Opa! Mais uma evolução pra gente. Agora ele vai virar o carrinho de mão, né? É... Já vi outras lives. É... Vejo muita gente perguntando isso. Dá pra mexer e ver. Dá pra ver e ver. E eu vejo muita gente respondendo que não. Que não dá pra manipular nem ver os IVs. Eu não vou responder com certeza porque não tem nada no Cerebi. Nem no Bubapidia. Que são sites que eu confio. E eu não cheguei nessa parte ainda. Então eu não vou dizer com certeza. Mas a jogar pelos outros streamers jogando, não tem, tá? Flame Charge tem Recoil, né? Ahem. Metatronx? Cara... Você gosta muito de Pokémon? Vale. Vale... Acho que comprar vale. Comprar agora com o preço que os jogos estão saindo. Só se você for muito fã de Pokémon, tá? Mas eu tô me divertindo pra caramba com o jogo. Tô achando o jogo muito bom, muito divertido. Assim, a gente já falou aqui várias vezes na live, né? Quem tá... Quem tá há bastante tempo aqui assistindo a live. Ela deve estar cansada de eu falar isso. Faltou um pouco de carinho. Faltou um pouco de cuidado com... Com alguns detalhes no jogo. Algumas animações, algumas texturas, né? Algumas coisas bem pixeladas. Mas isso não muda... É... Não muda a diversão do jogo, né? Não muda isso. É só realmente uma coisa que eles pediam ter prestado um pouco mais de atenção. Netsis vai dar por item. Pokémons pra ficarem competitivos vão ficar muito mais fácil. É, então. Ouvi falar isso também, mas não cheguei nessa parte, né? Jocambai tá podendo streamar? Teoricamente, não, né? Teoricamente, só pode streamar quando lançar. Mas eu tenho o jogo físico, né? Eu tenho a versão físico. E, sei lá, até agora não aconteceu nada, viu? Um monte de gente streamando na tarde aí. Acho que os caras não estão mais em cima, não. Sei lá, o jogo lança daqui a pouco também, né? Como é que usa a bike? Eu tava falando com o chat e eu não vi. Eu tô correndo risco de pan. Acho que sim, né? A duração está mesma de sempre do jogo. Falaram que a Nintendo mesmo falou pra não esperar um jogo muito mais longo, não, cara. Ah, achei. Eita. Que isso? Olha. Que da hora. Da hora. Não é pra cá que a gente tem que não, né? Pra outra. Acho que tem que ir pra direita, não é pra cá não. Não é pra cá não. A gente vai dar um crítico aqui, matar ele, né? Não, não vou. A cor é muito feia. É muito esquisito, né? Esse Pokémon. Mas olha que da hora a animação do golpe dele, galera. Diferente de muitos Pokémon que a animação tá uma bosta. Olha a diferença. Quando eu uso o Flame Charge, o carvão em cima dele acende. Tá vendo? Ele fica vermelho. Pô, isso é legal. É um cuidado legal que eles tiveram. As roupas. Quando eu passar numa lojinha, eu mostro pra vocês. Não, a gente toda na cidade tem. Pedro Curu. Então, assim que eu passar, dá pra ver. Qual que é o próximo Pokémon que ele vai vazar? Eu não vi aqui. Houts. Ah, então a gente continua. Deve funcionar, sim. Acho que não importa a loja que você comprou. Ele usa mais a região que você tá. Esse Pokémon é muito zoado, né? Também da sétima geração. Será que não? Tem uns vídeos no YouTube da galera falando que é só trocar a região. Independente da onde você comprou. Se você mudar a região, já libera amanhã meio-dia. Até de YouTubers grandes. YouTubers fazem só vídeos de Pokémon e tal. Já vi os caras falando isso. Mas eu não sei falar com certeza, né? Só testando pra saber. É, vamos ver. A gente descobre. Ah, entendi. Pode crer, porque é pré-venda. É, não sei. Bom, não teria por que o nosso cara fazer isso também. Eu vou falar a verdade. Que diferença faz, né? O cara... Devia ser um horário de lançamento global. Não quer dizer assim. Todo mundo na mesma hora joga. Bom, falou o cara que tá jogando o jogo dois dias antes, né? Slacks, peguei já. Tá no box. Preciso tirar ele do box. Bem lembrado. Peguei o Toxel já. Preciso só tirar ele do box. Boa. Vou usar só de mais um. Ah, não sei se tem uma vantagem tão grande assim. Sei lá. Tem que ter uma vantagem? Tem. Não sei se é tão grande assim. Porque... Porque o meta ainda vai se fazer, né? Ainda vai se criar. Então, ninguém sabe se os times que vão estar usando vão ser fortes. Ou mesmo e tal. Se você é um cara que tem poucas horas pra jogar por dia, né? Por semana. Aí a vantagem dos caras fica melhor mesmo. Por exemplo. Lançando amanhã, meio dia. Só vai conseguir jogar no domingo. Aí talvez. Mas acho que não é tanto assim também não, cara. É um negócio que aí depois você monta seu time. Se seu time for... Quando você montar seu time, se ele for forte mesmo, você vai subindo, né? Também. Acho que isso funciona com qualquer jogo. É o meta se criar também. Nem sei pra onde eu tô indo. Engraçado, ele me impõe que eu tô na rota ainda, né? E eu saí um pouco da rota. E eu saí um pouco da rota. Bom. Vou colocar ele aqui. Tem uns itens aqui, né? Deixa eu pegar esses itens. Senão eu vou esquecer depois. Então, aqui... Ah, ele pode ficar aí. Não tem problema. Barry Nova... Ah, ele... Ah, ele... Não tem problema. É... É... Também não... Não é pra tanto, né, galera? Vamos lá. É só um... A gente vai descobrir logo, logo se os caras vão ter vantagem ou não. Não precisa também. Essas aqui no chão O que que tem aqui? Ventino Todo mundo aqui a gente já tem Eita, fiquei preso, ferrou Heracross é na Galadex? Não sei, e aí T-Cross, beleza? Já tá com o outro sim, eu sou com uma Insignia só Pedro, acabei de pegar Deixar o primeiro de Nasa Intigrama Mais ou menos Level 20 o cara tava Conseguiu dar uma Hit Knockout Praticamente, não Deu um Hit Knockout no Pokémon dele e no outro a gente teve que usar Na Max, porque ele usou também Pô, eu gosto bastante do Heracross Também, hein Acho ele um Pokémon bem da hora E bem forte, né Ele tinha aquela ability de Moxie, né Que toda vez que ele matava um Pokémon ele ganhava 50% de ataque Nossa, bicho, vai ficar um monstro Bro, deve ser alguma rota que teve Eevee e o Riolo Eevee sim Logo depois que você passa da caverna Dos Cristais Lá no caminho pro primeiro ginásio Tem uma rota que tem um monte de Eevee e Pikachu Sim, consegui a bicicleta agora Eu tenho um orgulho elétrico aí Que sai mó rápido É, mas essa bicicleta Acho que ela não anda na água ainda, hein Ela só tem esse negócio elétrico Que dá mais velocidade Acho que ela ainda não tem esse mod aí de andar na água Um Galar Miao, qual? O que eu tenho, não Nem o que eu tenho, nem o outro O Galar Miao, ele tem uma barba e um chifrinho Eu tenho o Nubank No Nubank não No Box Eu mostro pra você daqui a pouco Não consigo acabar essa luta Não é um mendigo no que dizer A inspiração foram os vikings Eita A inspiração foram os vikings Pelo que eu entendi Mas sim Miao mendigo Aqui, ó O Miao de Galar É esse aqui Ops É aqui Aqui dá pra ver Esse é o Miao de Galar Quem tava perguntando aí Machado 17 Saiu O Miao de Galar Já girou os círculos andando? Não Ele dançava no outro, né Ah, esse aqui também Ah, ele faz o movimento do Charizard Lá do Do Leon, né Que é o campeão Ah, ele faz 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 o campeão